O nosso Deus é um fogo consumido Sua essência é bondade e amor Mas sim é como Ele, nada se compara Ele tem todo o poder no céu e na terra É Ele quem reina, é Ele quem domina O Seu povo jamais se apagará Então eu canto pra Ti, pra Ti, cantarei Danço pra Ti, pra Ti, dançarei Com todas as minhas forças, com tudo que há em mim Então eu corro pra Ti com fogo nos pés Corro pra Ti com fogo nos pés Queimar, vem me queimar O nosso Deus é um fogo consumido A sua essência é bondade e amor Mas sim é como Ele, nada se compara Ele tem todo o poder no céu e na terra É Ele quem reina, é Ele quem domina O Seu povo jamais se apagará Então eu canto pra Ti, pra Ti, cantarei Danço pra Ti, pra Ti, dançarei Com todas as minhas forças, com tudo que há em mim Então eu corro pra Ti, com fogo nos pés Corro pra Ti com fogo nos pés Queimar, vem me queimar Fogo 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 de Deus Nós ainda acreditamos Que você pode queimar Espírito 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 de Deus Vem como fogo Vem como fogo Vem como fogo Yeah Fogo 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 Vem como fogo, vem como fogo, vem como fogo Então eu canto pra ti, pra ti cantarei Danço pra ti, pra ti dançarei Com todas as minhas forças, com tudo que há em mim Então eu corro pra ti com fogo nos pés Corro pra ti com fogo nos pés Queimar, vem me queimar Aleluia, pra você é bem forte!